Deus sempre, pelo espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 12. Momentos de Luz. Alguém ofendeu-te? Esse é o ensejo de desculpar. Alguém não te entende a dedicação? Essa é a oportunidade para amar e servir ainda mais. Alguém não te entende a dedicação? 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 Alguém não te entende a dedicação?